Fala aí, pessoal! Beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre um tópico interessantíssimo de testes. Na verdade, esse foi um dos tópicos que mais me intrigou dentro dos testes de unidade, porque quando eu comecei eu estava muito na vibe de Domain Driven Design, de testar entidades, mas uma coisa me deixava muito intrigado nos testes. Vamos testar o fluxo como um todo dos nossos use cases, dos nossos renders. Será que tem como fazer isso nos testes de unidade? Na verdade, tem sim. E eu vou te mostrar nesse vídeo aqui como que você pode testar os fluxos da sua aplicação. É um recurso bem bacana, eu gosto bastante, isso ajuda principalmente quando a sua aplicação tem um fluxo muito longo. Eu vou contar um pouco como que é o fluxo do Balta aqui. Vocês vão ver que tem bastante coisa para fazer e tem muita coisa para testar. Então os testes de fluxo ajudam muito nessa parte. Bom, você já trabalhou em aplicações com fluxo? Tem algum fluxo? O fluxo se define pelo quê? Vamos pegar a parte de account do Balta, de cadastro do Balta. Quando vocês vão lá no site do Balta e fazem o cadastro, você vai passar primeiro por uma validação do seu comando, do seu modelo que sai ali do site e vai para a nossa API. Depois dessa validação, a gente vai verificar se o seu usuário já existe, já existe um usuário com seu e-mail. Depois a gente vai verificar se existe uma conta de aluno vinculada, afinal a gente tem usuário separado de aluno. Então a gente verifica se essa conta está associada a esse e-mail. Depois a gente verifica se esse e-mail não está em nenhuma lista de possíveis spams, de possíveis e-mails maliciosos. Depois a gente pega, faz a persistência desses itens no banco. Depois a gente envia um e-mail de boas-vindas para você e só depois a gente retorna o fluxo para a tela. Então de cabeça que eu me lembro, tem mais coisa ainda, tá? Mas de cabeça que eu me lembro, são sete passos, sete etapas que a gente tem que realizar uma simples submissão de um formulário. Agora sim, pensa comigo, se eu tenho sete passos, eu tenho pelo menos aí 14 testes diferentes, que é o sim e o não. Se esse passo deu certo, se esse passo não deu certo. Então para cada um desses passos aqui, a gente tem um caminho bom, um caminho feliz e um caminho triste, que é onde o teste quebra. E o principal de tudo, como a gente faz para testar esses caminhos, sem depender de banco de dados, sem depender de serviço externo. Então eu não posso depender, por exemplo, do SendGrid para enviar e-mail nesse caso, porque é só um teste. Imagina o Dev estar testando lá e coloca um e-mail real e de repente você recebe um e-mail de teste. Acho que isso já aconteceu com muita gente, né? Pois é, usar essas técnicas que eu vou apresentar aqui também evitam de fazer isso, né? Quem nunca recebeu aqueles SMS ou os Push Notification, né? Teste, teste, né? Quem já recebeu, deixa um comentário aí, eu tenho certeza que vocês já receberam. Eu também já recebi. Mas os testes nos fluxos, eles permitem que a gente teste os fluxos de forma abstrata, né? De forma abstraída, na verdade. Ou seja, a gente não precisa depender do serviço de envio de SMS, serviço de envio de notificação, serviço de banco de dados, tá? Nada disso a gente precisa, ou a gente deve, né? Melhor, a gente não deve depender de nenhum desses itens para testar os nossos fluxos também. É importante frisar aqui, nesse ponto, que todo esse papo de teste que eu estou tendo com vocês, ele se desenrola ao redor do domínio da aplicação. Então, quando a gente olha e fala teste de unidade, a primeira coisa que talvez você pense, ou que talvez venha na sua cabeça, é testar suas entidades. Mas vocês viram que no primeiro vídeo a gente já testou entidade, testou Value Objects, a gente já viu como fazer isso. Mas tem bem mais coisas para testar, como são os casos dos fluxos aqui. Então, o teste de unidade em si é um nome que a gente dá para testar unitariamente algo. Não necessariamente só as nossas entidades, ou só os nossos objetos de valor. Os renders, como são o caso aqui, use cases, como você queira chamar, também vão ser testados. Eles também fazem parte do nosso domínio ali, como um todo, né? O domínio da nossa aplicação. Embora na Clean Architecture ele separe ali esses itens, eles ainda estão dentro do domínio nosso de teste de unidade. Então a gente pode escrever testes para ele, para garantir também que nossos fluxos estejam completos, né? Livres de possíveis falhas. Mas vamos começar com um exemplo bem simples. Imagina que você tem um fluxo de pedido, onde você primeiro precisa validar as informações desse pedido, e depois precisa persistir as informações desse pedido no banco. É claro, o pedido no sistema vai ter muito mais coisas aqui. Mas vamos focar no básico para a gente entender. Aqui a gente tem um handler que recebe um command, um comando, né? Então você pode chamar de requests também, como eu mostrei já nos cursos também, além de handlers, os requests, né? Use case, ao invés dos handlers também. Não tem problema nenhum, é a mesma coisa. Use case ou handler é aquele que vai gerenciar o fluxo e o comando é o objeto de entrada. Então a gente recebe esse objeto, a gente faz a validação dele, em seguida a gente persiste os dados. Mas como que eu vou testar esse cara aqui, né? Como que a gente pode executar um teste de unidade em cima desse item aqui? A chave, né? O segredo aqui está em isolar as coisas. Por exemplo, o nosso handler aqui, ele tem uma dependência do nosso repositório. E ele tem uma dependência ruim, porque é uma dependência de uma implementação concreta, e não de uma abstração da implementação, como a gente já viu lá no vídeo de DIP, do Dependency Inversion Principle. Caso você não tenha assistido esse vídeo ainda, pausa e vai lá, porque é muito bacana, muito interessante para esse cenário aqui. Mas se você já passou por esse cenário, você sabe também que a gente pode mocar o repositório, né? Tanto usando fake, ou usando o próprio mock. E com esse repositório mockado, a gente pode simular essa descida ao banco, né? Essa ida ao banco. Eu falo de descer ao banco, porque o banco normalmente fica lá no fim da aplicação, gente. Então a gente pode simular essa ida ao banco, e ficar livre de banco já nessa parte aí, já livrar essa dependência de infraestrutura que a gente teria possivelmente. E como resultado, olha que legal que fica o nosso teste. A gente agora está livre do nosso repositório. A gente tem um mock dele, né? A gente tem um repositório falso aí, que só está simulando para a gente. Se a gente quiser garantir que o repositório está funcionando, a gente que escreva um teste para o repositório. Eu não tenho nada a ver com isso nesse momento aqui, tá? Eu quero testar meu fluxo, então não preciso me preocupar com o repositório. Então o repositório eu assumo que já está funcionando. Depois eu posso ter teste de unidade para o meu repositório também. Além disso, a gente está testando também os critérios onde o comando pode ser inválido. Pode chegar alguma informação inválida da tela, né? E a gente testa isso, a gente consegue fazer essa validação, que de fato é mais simples de testar do que o caso do repositório que a gente viu aqui. E caso esse comando seja inválido, a gente já usa uma abordagem chamada de fail-fast-validation. Por isso que isso daqui está lá no começo do nosso render. Se o comando estiver inválido, a gente já falha ali. Então fale rápido, né? Sempre essa frase, fale o mais rápido possível. A gente já retorna para a tela e aí vida que segue. É importante reparar aqui também que a gente usou a biblioteca mock, um mock.io, para mocar o nosso repositório. Diferente do que a gente tinha usado lá no primeiro exemplo, onde eu criei um fake repositório. Para vocês entenderem por baixo dos panos aí o que acontece, para não ficar só uma sopa de letrinha aí para vocês. Novamente frisando, a gente usou o mock aqui porque a gente quer testar o fluxo. O nosso foco tem que ser no fluxo. Pessoal, uma dica importantíssima de teste de unidade. Teste de unidade. Eu quero testar algo, por isso que eu não gosto nem de falar de teste unitário. Unitário remete ao sistema unitário como um todo, vários conjuntos. Isso aqui é um teste de unidade. Eu tenho uma unidade pequena, eu tenho um fluxo, eu quero testar aquele fluxo. Se dentro desse teste de fluxo eu estou tendo que testar coisas que estão fora do fluxo, está errado. Coisas de fora desse fluxo têm que serem testadas fora desse fluxo. Então, se eu estou no repositório, eu quero testar o repositório, eu testo fora. Se eu tenho um serviço de envio de e-mail, eu quero testar, eu testo fora. Não testo dentro desses testes de fluxo aqui. Separa bem, organiza bem, para você não ter problema depois com esse teste crescer muito. Isso também, com certeza, vai facilitar muito a manutenção. Porque toda vez que você mudar algo nos handlers, no handler em si, você vai automaticamente quebrar esse teste. Fatal, tá? E é isso que a gente quer. A gente quer que os testes se quebrem. Para a gente saber onde tem possíveis erros na nossa aplicação. Então, isso que a gente chama de test coverage, ou cobertura de teste. Então, quando a gente tem uma boa cobertura de teste, a gente já consegue prever erros que possivelmente só aconteceriam em produção. Mas e aí? Você está curtindo esses testes aí, né? Você está tomando seu cafezinho e curtindo esse material de testes? Igual eu estou, não sei vocês, mas para mim testes é uma matéria essencial na vida de qualquer desenvolvedor. Eu acho que os testes não só me ajudam muito a entregar um código de maior qualidade, como me ajudam também a ser um desenvolvedor melhor. Através dos testes, eu consigo escrever mais código limpo, escrever um código mais desacoplado. Se vocês derem uma olhada no Flunt, que é uma biblioteca que eu tenho, um pacote para Domain Notification Pattern, que já tem mais de 1 milhão e 800 mil downloads, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, é um pacote do NuGet. Esse pacote eu executo o teste nele de cabo a rabo, ele é um pacote que tem muitos testes de unidade mesmo, que é uma lib, que é usada em muitos projetos, tá? Então imagina eu quebrar uma biblioteca dessa, imagina um exception numa biblioteca dessa, usada por milhares de projetos. É difícil, não pode acontecer, os testes me ajudam nisso, mas não só nisso, eles me ajudam também a usar padrões como o de IP, que eu mostrei aqui para vocês, é um dependency virtual principle, e até se você não sabia, não conhecia, e parece, né? Às vezes você ouve o pessoal falando de IP, dependency inversion, você fica perdido, tá vendo? Você acaba conhecendo esses conceitos, porque você está inserido nesse mundo de testes, tá? Fora que, gente, eu não conheço nenhuma empresa, e nenhuma pessoa, nenhum chefe, ninguém, que não quer algo de qualidade. Todo mundo quer alguma coisa de qualidade. Então a gente entregar, a gente garantir que o nosso código tenha qualidade, é essencial. E se você não tem a oportunidade de aplicar os testes de unidade, aí onde você trabalha, ou mesmo se você está começando na programação, né? Se esses são os primeiros passos. Dia 31, que é o Halloween mesmo, a gente vai fazer a nossa Masterclass Testes de Unidade na Prática, que vai ser uma Masterclass sensacional. Eu vou mostrar tudo isso e muito mais para vocês aqui. Vale muito a pena, tanto para o seu networking, quanto para o seu conhecimento em testes. E viu só como é fácil testar rendering, como é fácil testar fluxo? Eu sei que às vezes dá um nó na cabeça quando a gente fala assim, testar um fluxo, meu Deus, como que eu vou testar um fluxo que tem uma integração com o Mongo de Dados, que faz um envio de SMS, que faz um envio de um e-mail, que manda um push notification, tudo isso é feito através do mock, de uma forma bem simples, bem direta, como eu já mostrei nos outros vídeos. Esses conhecimentos de testes, de fundamento de testes, eles são essenciais, gente. Com essa base que eu passei nos primeiros vídeos, a gente vai construir todos esses outros vídeos aqui, que vão ouvir da série aqui, inclusive a Masterclass. Mas vocês vão ver que os dois vídeos, dois, três primeiros vídeos que eu lancei, que são a base, eles são de fato os mais importantes. O resto é tudo construído em cima deles. Por isso, fundamento é muito importante. E se você gostou desse conteúdo, claro, deixa o like, curte, compartilha para ajudar o nosso canal. Vocês ajudam muito quando vocês curtem o nosso vídeo, principalmente na estreia, tá bom? A gente está chegando aos 100 mil inscritos aí, então esse é o Marco Histórico para a gente. Quero muito ter a plaquinha do YouTube aqui para deixar no meu cenário novo e bonito aqui, tá? Então me ajudem aí, por favor. E claro, agora eu quero ouvir vocês. O que vocês acharam dos testes de fluxo? Vocês já executaram esse tipo de teste? Sabiam que isso também é teste de unidade, também faz parte do domínio aí da nossa aplicação? Também é facinho de executar esses testes? Quero ouvir vocês, vocês estão gostando de teste? Vocês já começaram a aplicar? E me conta aí, você não aplicava teste e começou a aplicar depois do nosso Halloween aqui para cá? Deixa aí no comentário, é muito importante eu saber disso para a gente poder fomentar esse assunto e trazer mais testes para vocês aí. Tá bom, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.